Nesse carnaval Vou xixi para mim Tudo pra comer com cerveja Dentro do botequim Se não dá pra dar, se não dá pra dar Eu vou comer o xixi no lalá Se não dá pra dar, se não dá pra dar Eu vou comer o xixi no lalá Nesse carnaval quero comer Xixi no galinha, xixi no galinha Temperadinho com pimento e sal Temperadinho com pimento e sal Nesse carnaval quero comer Xixi no galinha, xixi no galinha Temperadinho com pimento e sal Temperadinho com pimento e sal Ei menina de cidade Vou xixi no galinha, xixi no galinha Vou xixi no galinha, xixi no galinha Temperadinho com pimento e sal Temperadinho com pimento e sal Nesse carnaval eu quero comer Xim, xim de galinha, xim, xim de galinha Temperadinho com pimento e sal Temperadinho com pimento e sal Nesse carnaval eu quero comer Xim, xim de galinha, xim, xim de galinha Temperadinho com pimento e sal Temperadinho com pimento e sal Nesse carnaval eu quero comer Xim, xim de galinha, xim, xim de galinha Temperadinho com pimento e sal Temperadinho com pimento e sal Ei menina, vê se dá O xim, xim para mim Pra comer com cerveja Dentro do botequim Se não dá pra dar, se não dá pra dar Eu vou comer o xixi do lá lá Se não dá pra dar, se não dá pra dar Eu vou comer o meu xixi do lá lá Nesse carnaval eu quero comer Xim, xim de galinha, xim, xim de galinha Temperadinho com pimento e sal Temperadinho com pimento e sal Nesse carnaval eu quero comer Xim, xim de galinha, xim de galinha Temperadinho com pimento e sal